Olá meus amigos planaltinenses, como prometido, retornando para minha residência Olha aí ó, de manhã eu passei, mostrei e ela estava aqui E agora indo embora, o ponto, olha aí, já está colocado no lugar e falta muito pouco para o povo ser beneficiado Aqui sim é um ponto de responsa, aqui sim tem os parabéns do Silvino Olha aí ó, a outra lá que arrancaram Ou seja, isso aqui mostra que aqui tem compromisso de verdade com o povo Agilidade e rapidez para trazer o benefício para o povo Olha aí, como diz o Goiano, uma excelente parada de ônibus Conhecido como ponto de ônibus Aqui sim tem os meus parabéns Prefeito, pega a visão, aprende Faz aí também para nós, assim ou melhor Porque o povo planaltinense merece o melhor